Bom, agora temos já um momento muito especial. E a verdade é que o Liceu de Guimarães é grande de uma casa muito especial e única e tem qualquer coisa de mágica que inspira, porque ainda tempo vai lá, leva certo ao longo dos anos, não é? E o Liceu também tem tido o privilégio de ouvir a gente maravilhosa que por lá tem passado desde os alunos, a professores, passando por funcionários, muita gente tem deixado nesta escola a sua marca de excelência. Mas sabendo que quase todos tentam fazer o melhor, é impossível não reconhecer que há alguns que se excedem, que transpõem todos os limites. Hoje, e em nome da instituição que é o Liceu de Guimarães, queremos fazer um agradecimento a uma dessas pessoas. Não vou já dizer quem é, mas rapidamente perceberá de quem estou a falar. Não é uma homenagem, é um reconhecimento devido e um obrigado por toda a entrega, esforço e talento que nos oferece. Eu, como não tenho muito jeito para as câmaras, optei por escrever. Foi em 1993, à aula de História da Arte, entrou o senhor com uma imagem diferente, com uma atitude diferente, provocando um certo problema entre o pessoal, sem precisar ainda de falar, senti claramente que estava perto de alguém com muito carisma. Quando começou a falar, descreveu um pouco o programa disciplinar e depois a dada altura perguntou Quem é que gostaria de ir a Paris ou a Londres, numa viagem de estudo? Obviamente que o pergunto provocou uma risada total. Ouviu-se comentários, este senhor deve estar a rebaixar que somos ricos, pois não, não existia a reenete. Agora disse, é claro que gostaria de ir, mas como? Pronto, o professor Vasco não parou mais de falar. Deu tantas ideias de como poderíamos engariar pontos, desde venda de t-shirts desenhados por nós, a pequenos patrocínios, etc. Quando saímos daquela aula, ninguém falava outra coisa. Alguns falavam do professor Lowe, outros sentiam-se inspirados com uma agitação que o provocou. Não foram precisas muitas mais aulas para que toda a gente fosse conquistada pelo carisma do professor Vasco. Para mim, foi como se de repente passasse a minha realidade local para uma realidade universitária. E fui ver o que aconteceu. Um ano de aulas absolutamente inspiradoras, e sim, fomos todos a Paris e a Londres, conhecemos o Louvre, o Centro de Pompidou, o British Museum, a National Gallery, o Palácio de Batinga, a Tower Bridge, entre muitas outras coisas. Vasco. Foi a primeira vez que andei de avião. Na verdade, foi a primeira vez que saí de Portugal. Acho que só mesmo teve a oportunidade de viajar contigo naquela altura, poderá ter a noção de quão importante foi para nós. E não, não fomos de férias. Sim, fomos de nossas patifarias, mas era impossível desistir ao cansaço de um dia inteiro acompanhar a tua energia, simplesmente única. Acabavam de abrir pelos cantos. Este foi um momento marcante para mim, e com certeza também para os meus colegas. Mas há um outro momento marcante, que contribuiu para a minha mudança sem precedentes na minha vida. Um dia, para variares, vivi uma grande quietação. Sentia-me perdido. Sentia-me que para conseguir o meu sonho, o caminho da minha música precisava de sair de Portugal. Tinha apenas 16 anos e era necessário tomar alguma coragem. Nessa altura tinha surgido uma oportunidade, e eu não sabia o que fazeres. Fui dar com o Vasco e desabafei a minha quietação. E ele disse, vai Manel, corre atrás de todas as oportunidades que se proporcionarem e aprender mais sobre o teu caminho. E se por acaso as coisas não resultarem, não estaremos cá para perceberes. E fui, e felizmente não me arrependi. Vasco, a importância da existência de pessoas que não tenham este mundo é tão importante. Felizmente tive o privilégio de me cruzar contigo, e é o que mais desejo para os meus filhos. É que encontrem pessoas que os inspirem e que os cativem, que os ensinem a ser perseverantes, que os ajudem a descobrir-se e a não desistir dos seus planos. Tu, faças parte desse grupo de pessoas que passam na nossa vida e nos marcam para se eles. És um grande amigo, um grande artista, e és um grande professor Vasco. Um grande abraço ao teu aluno, ao teu amigo, Manoel Oliveira. PS, me laço desenhas mais. Todos adoramos o seu trabalho e queremos ver mais das músicas que viram para a vida. Eu acho que o professor Vasco é uma lenda viva. Não é o que eu posso dizer sobre o professor Vasco. O Vasco é um amigo, sempre disponível, quer para as coisas boas, quer para as coisas más. O professor é um profissional criativo, inventivo. O professor é um grande maluco. Como artista é o melhor. Continua a contar as suas histórias. Um grande profissional, em questões de arte, é muito, muito bom. No meu parecer, é um bom colega de trabalho. Está sempre disponível para ajudar quem quer que seja. É, sobretudo, um amigo com quem se pode contar. E digo-te, Vasco, os amigos não são a soma de todos aqueles que convivem connosco, nem que passam por nós. São aqueles que nós recordamos. E eu recordo-me de ti, Vasco. Um beijo. O Vasco é uma frase. O Vasco é uma frase. Eu lembro-me perfeitamente, ele nas aulas, dizer esta frase. A mente é quem se ane. A mão é uma besta que se treina. Eu fui aluno do Vasco há cerca de 20 anos atrás. E não me lembro muito bem das aulas dele. E sinto que essas aulas e a pessoa que o Vasco é foram uma grande influência para mim. O Pintor Vasco Carneiro é um amigo há muito tempo. É um amigo muito querido. É um amigo do coração. O coração do Vasco é também do mundo. É generoso, é amigo do seu amigo, é solidário, é atento às pessoas com quem convive. É também, e não posso deixar de dizer isto, um homem divertido e muito bonito. Que o artista é genial. Os seus trabalhos têm alma, têm poesia, têm sensibilidade. São únicos. O Vasco Carneiro é património da cidade como pessoa e como artista. Há que amar, como ela ama, as pessoas e a cidade onde nasceu. Posso pedir neste momento que é aqui que o Sama é de se levante e que lhe é uma sala de palmas. O Vasco Carneiro é uma sala de palmas. Eu tenho que agradecer a vossas coisas. Eu gostaria de vir para aqui, porque abri o guarda-fatos e nada me servia. E então, fez um bocado de esforço em conseguir enfiar-me este fato. Que é um fato que eu tivesse aguardado e que ainda não tinha estereado. Parece que isso serviu para a ocasião. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Espero que podamos construir. E muito mais ainda. E muito mais longe. Muito obrigado. E muito mais longe. 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 E muito 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 longe. Aplausos Aplausos